Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Esse aqui é um vídeo diferente, tá, galera? É um vídeo aí pra gente ter um pouco mais de cuidado com tudo aquilo que a gente vem investigando, que a gente vem aí consumindo como informação, né? Pra gente ter mais cuidado no que a gente assemila como sendo verdade ou não, né? Não é porque nós somos os despertos que sim descobrimos o verdadeiro formato da Terra. Descobrimos que a história não é como nos foi contada. Descobrimos que essa ciência dos dias de hoje é uma ciência fake. Que nós estamos imunes a mentiras. Nós, antes de tudo, temos que observar, evidenciar, será que isso é real ou não? Então, eu vou falar pra vocês aqui algo que eu vi que eu resolvi trazer pra vocês, tá? Quando a gente fala de era pré-diluviana, sim, galera, é um fato, tá, muito bem evidenciado, né? Com inúmeras imagens, como vocês estão vendo aí, de animais que foram sim petrificados pelo grande dilúvio, né? Ou pela queda de plasma, existem esses dois tipos aí de petrificação, uma troca de material orgânico por material, pelos minerais e também pelo plasma, né? Então, a gente vê inúmeras imagens aí de animais petrificados e nós sabemos que a natureza não cria essas formas, né? Sim, foram seres aí que sucumbiram aí no grande dilúvio, né? Mas será que alguém seria capaz de criar algumas imagens utilizando de Photoshop pra tirar onda, dar risada da nossa cara? Será? Bom, nós sabemos que os globalistas, né, que nós chamamos aí os mais fanáticos de globaloides, eles são muito bem capazes de fazer isso, né? Então, nós temos que ser sempre precavidos com um olhar clínico, um olhar de evidencialista, buscar as evidências, evidenciando se aquilo ali é real ou não, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês um caso aqui que eu acabei pegando aqui no Facebook, certo? Esse vídeo é muito bacana, está no nosso canal aí há mais de dois anos, tá? Eu vou deixar pra vocês só imagens incríveis de animais reais que foram petrificados, certo? Mas nem todos que a gente vê aí pela internet são animais petrificados, beleza? Eu vou já mostrar pra vocês. Então, eu vou deixar esse link aí pra vocês assistirem esse vídeo depois. Agora, vamos aqui. Será que isso aqui é real, galera? Será que essa montanha realmente é o que está parecendo ser um elefante petrificado? Naquele vídeo ali vocês vão ver um que realmente foi petrificado. Os animais eram muito maiores na era pré-diluviana, inclusive os seres humanos. Mas será que isso aí é realmente um elefante petrificado na era pré-diluviana? Pois é, né? Foi esse amigo aqui, ó, Berti Engelks, que publicou aí. Fabuloso, né? A Grécia para sempre no meu coração, dizendo que aqui é a Grécia. Pode até ser. Pode até ser. Mas a gente olhando assim, meus amigos, a gente olhando, a gente tem que questionar algumas coisas aqui. Será que realmente a gente iria conseguir uma imagem, iria ter um lugar na face da Terra tão bem preservado depois desses milhares de anos? Né? Cinco mil anos aí do dilúvio, basicamente? Então, será que as presas, os marfins dele, iam estar aqui ainda? Ou a erosão, a chuva, do tempo, do vento, iria já ter aqui desgastado, né? As orelhas... Então, será que realmente... Será que isso aqui não é um Photoshop muito bem feito? Porque, olha, se for um Photoshop, com certeza esse cara aí trabalha na NASA. Porque ele caprichou, né? Ele caprichou. Então, a gente vê aqui, assim, uma aparência de rocha, né? Uma casa que, em muitos lugares da face da Terra, existem casas aí, em precipícios, né? Na beira de precipícios aí, em cima de montanhas, né? Muitos templos, né? Muitos templos, muitos... Templos de monges aí, ficam em cima de montanhas como essa. Mas e aí, meus amigos? O que vocês acham? Né? O que vocês acham? Será que é real? Pois é, meus amigos. Deixa eu mostrar uma outra imagem pra vocês aqui. E aí? Será que é o mesmo lugar? Vamos fazer ciência? Né? A ciência, um dos pilares é a observação. E dentro da observação, você tem a comparação. Você pode comparar... Desde o micro, né? Um DNA pro macro, uma grande montanha, né? Então, vamos colocar essa imagem aqui. E vamos colocar essa outra imagem aqui. Olha só, hein? Me parece ser a mesma casa. As mesmas árvores. Pois é, né? Meus amigos, vocês viram o cuidado que a gente tem que ter? A responsabilidade que a gente tem que ter? Porque se é um cara irresponsável, né? Se eu sou um cara irresponsável, eu coloco isso aqui no canal, mas ganha aí 300 mil visualizações fácil. Mas fácil. Né? Eu sei que esse vídeo aqui não vai ter muita repercussão. Mas eu prefiro trazer a verdade pra vocês, do que ganhar aí milhares de views enganando vocês. Né? Então, a nossa premissa é essa. Ser evidencialista, investigar e trazer sempre a verdade. A gente pode até se enganar. Mas, a gente vai investigar muito. Para que isso não aconteça. Né? Então, vamos ter muito cuidado aí, galera. Com o que a gente vem consumindo como sendo verdade ou não. Então, vamos investigar. Vamos ser verdadeiros evidencialistas. Certo, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus. Muito cuidado aí com o que a galera vem espalhando. Certo? E estamos juntos. E até o próximo vídeo. Ah! Tem um recado muito importante. Logo mais, às 9 horas da noite, temos uma live super importante no canal O Caminho Estreito, do nosso querido amigo Gilberto. Certo? Então, vou deixar aí na descrição pra vocês o link. Vai lá, corre lá, já se inscreve, ativa o lembrete e nos encontramos lá. Certo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.